É, só gringando aí no canal Acontece Mas vamos lá Aqui a gente entrega a idade Olha aí, ó Pegamos tudo Montanha monstruosa, cheque Fabrica ferruginosa, cheque Arvorinha ancestral, cheque Desolado, cheque Folha do Fungo, fe... Nossa, pegamos tudo aqui, cheque Vulcão Voraz, cheque Pirâmide Prismática, cheque Cheque Eu quero fazer uma pequena Salva aqui, porque FEC É, isso aí mesmo, eu travo tudo na hora Mas Eu gostei do fato do nome Das fases dos mapas Começarem com a mesma letra Porque quem faz isso Mulher, quem fez isso foi do Kong Country Se tu for do Kong Country E for jogar Tu vai perceber que Todas as fases Seguem esse padrão É, o nome delas são Começam com a mesma letra Aí tem vários trocadilhos É uma parada muito maneira Eu acho legal que isso tenha sido Trazido adiante Pra nomenclatura de Fases de joguinho Muito obrigado pelas lembranças E é isso aí galerinha Pegamos tudo nos mapas Do mais E agora Vamos pegar esse portalzão Fala da cotinha Tem bolo sim, cara Tá aqui, ó Seja muito bem-vindo Há quanto tempo Como é que você está? Então é isso aí Vamos pegar o portalzão Vamos pegar o portal Brabão aqui agora Já Peraí aqui Só pra ter certeza Depois de chegar até todo mundo Tem que dar um oi pra galera Vamos pegar o portalzão